E aí pessoal, mais uma gameplay do jogo Diablo Realmente é uma nostalgia né, que eu havia feito algum vídeo algum tempo atrás Mas é que jogando pela internet não dava muito, muito bem né Então eu acabei baixando uma versão aqui Versão que funciona né, nos computadores e no sistema operacional atual Eu vou escolher o guerreiro, mas vou te falar que o mago assim é melhor né Mas vamos começar assim com o guerreiro assim que o começo com o guerreiro ele é um pouco mais fácil né Então eu vou jogar com o Warrior e eu coloquei o nome Scanor Então pra quem assiste aquele anime o Nanatsu no Taizai É o único nome que me veio à cabeça Eu vou vender esse club aqui E antes de mais nada, antes de entrar assim, eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou tentar evoluir um pouco, tanto a parte de arma quanto de armadura, essas coisas né Então antes eu vou fazer aqui a milagre da multiplicação né Então o que que você faz, você simplesmente você pega aqui o ouro Aí você faz, deixa eu salvar aqui antes Não, eu tava querendo mudar aqui as configurações do mouse, mas não dá pelo jogo Então você clica aqui E quando ele for pegar você clica no item Então ele vai acabar duplicando né Então faz tanto tempo que eu não faço isso, mas vamos ver Caramba, não deu, acho que eu vou colocar Bom, vou tentar aqui Eu acabei editando o vídeo, agora sim né Depois que eu treinei, vocês viram que eu consegui já Duplicar Tava com 210, agora eu tô com 420 Então, o que que você faz? Você abandona o item, né Clica pra ele pegar e quando ele for pegar você clica no item que tá no cinto Que é onde fica bem aqui no meio Então ele consegue, ele acaba duplicando o item que você vai pegar Isso você pode fazer pra arma e etc Então, pra início é bom você fazer assim Você vai ter que fazer isso até duplicar Mas depois o valor ele acaba subindo pra 5 mil Já tô com 740 Aí você vai fazendo isso até atingir os 5 mil O que é que você faz, meu amigo? Deixa eu abandonar aqui o dinheiro O ouro Caramba Deixa eu colocar aqui perto do 4 assim fica bem mais fácil Aí você clica em cima E já temos mil e pouco Então, você vai fazendo isso Agora já que eu tenho dinheiro Eu vou comprar um bastante poção Vou encher aqui E vou fazer isso até ter uma boa, certa quantidade de dinheiro, né Então, vocês não vão ficar assim assistindo eu fazer isso toda hora Eu vou dar uma pequena editada no vídeo Mas dá uma olhada assim 980 Aí você recua Tem que tá bem alinhado na diagonal Aí você clica em cima E quando ele for pegar Aí clica em cima Aí acaba Já tem um mil e pouco Então vai fazendo isso assim diversas vezes Até acumular aquele bolo de 5 mil, né Então eu vou fazer isso mais uma ou duas vezes E vou dar uma editada no vídeo E vocês vão ver O quanto eu consegui acumular depois, né Eu fiz isso várias vezes Ó, já tenho 3.920 E depois de ter feito assim várias vezes Cada monte é no máximo 5 mil, né Eu tenho agora 32.840 Então vamos comprar alguns itens fortes, né Então deixa eu pegar aqui nos itens premium Daqui acho que eu vou pegar Deixa eu ver Acho que eu vou pegar esse robe of balance Que é uma armadura É, se bem que não tem Vou pegar esse aqui Vou pegar esse small shield Que tem uma armor um pouco maior É, short ball, não Vou pegar esse small shield E falcon Que o dano dele é um pouco maior, né Então vou pegar esse small shield Aí vamos ver Aí eu clico assim Pra você clicar no inventário É I E C Pra você ver o stats, né Aí eu vou pegar aqui o armadura Aí o armor class de 7 Ele subiu pra 11, né E no damage que era 2.6 Virou 4.8 Então o dano ele fica bem maior, né Então é Eu acho legal você ver Tanto a tela do inventário Junto com esse stats, né Agora eu tô com 15 de armor, né Então Pô, já vou Eu não vou assim tão Tão pelado Eu já vou um pouco assim Equipado Então isso Isso eu acho bem Bem legal Aí antes de ir Eu vou comprar algumas poções, né Pra mim Então Então sem Sem nada Então vou comprar uns Umas 6 poções E vou pegar Mais duas poções de mana Então Eu já começo assim Bem, né Aí vocês vão falar Ah, é shit É, mas isso aqui Pô, eu quero jogar desse jeito, né Eu Eu acho legal Eu não tô Tudo bem que tem alguns trainers Que Eu lembro assim Quando eu tava jogando Esse jogo Era na época do meu colegial E aquela época Era o que? Era época do Pentium 486, né E tinha até configuração mínima Que a velocidade do CD-ROM Ele tinha que ter Velocidade mínimo 2x ou 4x Ainda tinha umas frescuras, né Hoje em dia sim Ele carrega assim Rapidinho, né O loading assim Naquela época Demorava Um minuto Mais ou menos Aqui vocês Vê que o loading Assim é rapidinho Vocês vão ver Quando eu for entrar na capela Assim É menos de um segundo Ele já carrega o cenário E não Naquela época Quando eu tinha Quando eu tava jogando Com o Pentium Pentium 100 486 Ele demorava Nossa Demorava um a dois minutos Pra carregar o jogo, né Mas realmente assim É uma nostalgia Pois eu gostava bastante Desse jogo E ainda gosto Aí tem aqui O novo quest, né Pra você tentar Você tem que matar o Butcher Que é bem famoso Isso eu vou estar mostrando Na sequência dos próximos vídeos E era um dos inimigos Assim mais Até que difíceis, né Que antigamente A gente ficava com medo De matar Mas depois Eu consegui pegar O gente, né Que você tinha que ter Aquela magia Firewall Senão você Não vai conseguir Matar o Butcher Assim Nos levels Assim Inicial, né Aí de cara Caramba Eu já tenho aqui Um Um livro De Firebolt Mas como O guerreiro Assim A prioridade dele É força Strength Então Magia Assim Eu não vou ter Muitas magias Eu não vou conseguir Fazer isso Então Depois eu vou ter Que comprar alguns itens Que aumenta A quantidade De magia Então São essas São algumas Alguns macetes Que eu vou mostrar Nos próximos vídeos Eu posso falar Que Eu ainda Eu acho que A Blizzard Eles deveriam fazer Uma Uma Remasterização Desse jogo Cara Eles fizeram No Starcraft 1 Eu acho que Tinha tudo Pra dar certo E fazer No Starcraft No Diablo 1 Eu acho que Eles podiam fazer Uma Remasterização Eu acho que Seria assim Bem positivo Pois é um Um jogo Assim que Marcou a época E ainda mais Eu prefiro Também jogar Essa versão Original Eu já cheguei A jogar Aquele Hellfire Mas é que Hellfire Tipo Ficou Uma expansão Muito tosco Pois Não era Não era Que Fez Era É uma empresa Chamada Sierra Em que Eles fizeram Alguma expansão Colocaram Algumas magias Alguns itens Novos E ficou Assim Bem cocô Pra ser sincero Por isso Que Eu não Eu não gosto De jogar O Hellfire Eu prefiro Jogar O original Original Mesmo Que é Que é Essa versão E outra Também Que A versão Original Do Diablo Quando você For jogar Ele não roda No Windows 10 No Windows XP Nos sistemas Operacionais Mais recentes Então Como é Que está rodando No meu computador Agora Tem uma versão Que eles fizeram Uma modificação Em que Permite você Rodar tranquilamente No Windows 10 Sem ter Vários bugs Então Qual a versão Que é É a versão Do GOG Que Tem Do Diablo E eles Vendem Esse jogo Se quiser O link Desse site Para você Comprar o jogo Vai estar Na descrição E é um jogo Assim que não é tão caro Tá gente Eu achei o preço Até que Razoável Eu não lembro Assim de core Não é mais Dei uma olhada No campo De inscrição Que vai ter Os preços E o site Oficial Para você Fazer A compra Do jogo Então ele roda Assim perfeitamente No Windows É lógico Que Vai ter Essa Naquela época A gente Os monitores Eles não eram Wide Wide screen Era Era Aquele 3x4 Então Vocês podem ver Que a borda Ele fica preto Mas é lógico Que na edição Eu coloquei Algum papel De parede Para ficar Assim Menos Menos Feio Então Só tem esse Porém Mas isso aqui Para mim Assim Tanto faz Pois Cara É uma Nostalgia Um dos jogos Que cara Eu gostava Bastante De jogar Aí depois Eles lançaram Diablo 2 E eu vou falar Que eu não gostei Tanto Eu já cheguei A jogar O Diablo 2 Também Já joguei Também O Diablo 3 Eu já Finalizei Eu gerei O modo campanha Joguei algumas vezes No modo online Mas A não sei Eu gostei Mais do Diablo 1 O 2 Eu não gostei Muito O 3 Foi Mais ou menos Tanto é que Eu baixei Até a expansão Então 1 Assim Marcou Ainda Gosto Tanto é que Eu estou jogando Aqui Eu ainda Acho Bem Legal O jogo E Estou Agora Aqui No jogo O que Você tem Que fazer No Diablo Você tem Que matar Assim Todos Os inimigos Para você Ganhar Experiência Pois A única coisa Que eu achei Ruim Nesse Diablo 1 É que Não tem O respawn Dos monstros Ou seja Você sai Você volta Aqui E Os monstros Deixa eu Colocar aqui Os itens Para fazer Os upgrades Aí eu vou Aumentar Mais um De Um de cada E mais um Para a força Aí o próximo Aumento Mais um Para a Magic Outro Para a Dextra E outro Para a Vitalidade Bom Voltando O que Eu estava Falando Mesmo Acabei Esquecendo Bom Tem esses Negócios Aqui Os Shrine Então é Bom Você salvar E se Você Vê Que Clica No Status E vê Se tem Alguma Coisa Que ele Acaba Tirando Aí Clica Aqui Bom Não Sei Se Sai Aquela Cara Do Demônio É Porque Alguma Coisa Em vez De bênção É Alguma Maldição Então Eu clico No Load Aí Eu evito De Então Olha A macete Eu consigo Voltar No Tempo Então Essa Aqui É Uma Dica Que Vale A pena Você Seguir Nas Partes Iniciais Então Eu sempre Abro A tela Do Stats E Eu vejo Se Ele Tirou Algum Atributo Tanto Da Arma Tanto Da Armadura Ou Dos Atributos De Força Essas coisas Então É bom Você Sempre Ver Se Ele Se Aquela Coisa Ele Tirou Ou Não Então É Uma Outra Dica Que Eu Recomendo Que Mais Então O Primeiro Level Assim É Bem De Boa Não Tem Tanta Dificuldade Até O Level 2 3 Assim Você Consegue Fazer Tranquilamente Nas Fases Inítas Deixa eu Usar O Scroll Para Detectar Um Dos Itens E Assim Eu Acabo Liberando Um Pouco Mais De Espaço E Se Ficar Cheio Qualquer Coisa Eu Vou Ter Que Voltar Para Desovar Aí Outra Também Já Que Eu Tenho Assim O Negócio De Multiplicar Dinheiro Então Item Normal Nem Pega Pega Só Os Itens Mágicos Que Podem Agregar Alguma Coisa No Seu Personagem E Outra Também Que O Guerreiro Warrior Ele Assim É Um Dos Personagens Fáceis Na No Começo Mas Aqui Pode Ter Certeza Que Bem Na Parte Final É Um Dos Personagens Que Cara Sofre Bastante Por Que Nos Level Quase No Final Não É Assim Luta Corpo A Corpo Os Caras Ficar Atacando De Longe Por Exemplo Ficar Soltando Magia Por Exemplo Tem Mago Tem Bruxa Tem Né Tem Várias Assim Inimigos Que Ficam Te Atacando De Distância E Outra Também Se Você Tentar Matar Eles Eles Ficam Fugindo Então Nossa Fica Aquele Aquele Perseguição De Gato E Rato Né E Nesse Meio Os Caras Detonando Você De Magia E Você Acaba Morrendo Então Vou Te Falar Que Com Guerreiro Também É Bem Difícil Né Nas Fases Finais Fora Que Ele Também Ele Tem Uma Limitação De Atributos Por Exemplo Vamos Porque Eu Tente Masterizar Todos Os Atributos Não Dá Pois O Guerreiro Acho Que O máximo De Atributo Para Mágica É 50 E 50 Assim É Muito Pouco É Bem Pouco Tá Então Já Que Ele É Guerreiro Ele Consegue Assim Pelo Máximo De Atributo Para Força É 250 Então Caramba Ele Fica Assim Super Ultra Mega Mega Power Né Deixa O Upgrade Né Voltando Ele Ele Não Consegue Soltar Magias Muito Fortes E Outra Também Né Que Quando O Magic Você Tem Você Tem Você Tem Limitação Cada Magia Assim Ele Consome Mana Pra Caramba Então Você Tem Que Ficar Comprando Assim Umas Trocentas Poção Né Para Ficar Soltando As Magias Então Caramba Eu Lembro Eu Cheguei A Jogar Assim No Passado Pelo Que Me Eu Ficava Soltando Aquelas Magias Fortes Poderosas Né Pra Tentar Matar Esses Inimigos E Zerava Mana Assim Eu Soltava Uma Duas Magias E Já Zerava Toda A Mana Tinha Que Ficar Usando Poção Várias Vezes Né Então Essa Era Um Poco De Desvantagem No Caso Do Mago No Começo Ele É Muito Fraco Né Então Por Ah Tão Fraco Que É Ele Também Não Consegue Colocar Armaduras Mais Mais Pesadas Né Espadas Ou Escudos Um Poco Mais Pesados Pois Precisa De Força E Em Contrapartida O Mago Ele Tem Uma Força Assim Bem Baixa Né Então Aí Você Tem Que Ficar Usando Anéis Né Que Aumenta Os Atributos De Força Então Tem Assim Vários Macetes Mas Isso Aqui Pra Ficar Soltando Magia Caramba O Mago Assim É Ótimo Né Nas Fases Assim Quase Fases Finais Né Então É Já Jogamos Aqui Já Limpamos Assim Quase Uns 60 70% Aqui Do Level 1 Já Que Eu Tenho Assim Alguns Itens Aqui Um Poco Cheios Eu Acho Que Eu Talvez Eu Vou Dar Uma Subida É Bom Sempre Você Destruir Esses Barris Pois Sempre Tem Algum Item Escondido Então Eu Acho Assim Bem Legal Eu Tava Querendo Comprar Algumas Magias Mas Eu Tenho Assim Os Atributos De Magia Assim Bem Baixo Então Eu Não Consigo Aprender Nenhuma Magia Então Level 1 Mesmo Que Eu Queira Usar Magia Não Vai Dar Não Vai Dar Muito Certo Né E 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 Acho Que Eu Vou Dar Uma Subida Né Pra Cheio 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 Eu Vou Dar Uma Subida O Vídeo Também Ele Tá Bem Longo Né Então Então É Basicamente Isso Espero Que Vocês Gostem Do Vídeo Aguardem No Próximo Gameplay Né Com Com A Próxima Com A Continuação Né Do Diablo Tá Então É Isso Fique Com O Restinho Do Vídeo E Valeu